3... 2... Ah! 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 Como é que é pessoal? Nós somos Oficer Dick E estamos aqui no Wild Room Na Abbey Road E vamos gravar... Vamos tocar o Gambling Against Myself Inédito! Temo inédito! Temo inédito... Mas que não está no EP Mas que não está no EP Não tem nada a dizer O Jantar não tem nada a dizer Mas que não está no EP 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho